Aquele tema tem que ser bonito, mas como trilha, a trilha tem que traduzir um pouco. Mesmo, por exemplo, quando você não sabe o que vai acontecer na próxima cena, se a pessoa é mau caráter ou não, a música te dá o sentido do que está para acontecer. Ou mesmo se a pessoa que está de costa ali, o que essa pessoa é, a música já mostra o caráter. Então isso é que é importante para o cinema. Geninha, nós não apresentamos as pessoas aqui que começaram... Pois é, eu entendi o tema do cinema, exatamente. Porque nós hoje temos dois convidados muito especiais. O Djalma Limbons Batista, diretor de cinema, e o Bruno Schmidt, diretor de arte, que fizeram um filme maravilhoso, que eu tive o prazer de participar, de fazer uma pequena participação, mas que para mim foi maravilhoso, porque o cinema realmente é uma coisa que eu acho que nos une a todos, é uma coisa que... e toda a gente, é uma coisa que faz parte da vida. nossa e principalmente da tua. O filme chama-se Bocage e eu quero que tu falas um pouco sobre esse filme. Ela canta no meu filme e também recita uma poesia do Bocage. E o que ela canta é uma música que é a própria poesia do Bocage, uma poesia sobre a liberdade, não é? Então é uma coisa assim... E é uma canção-tema no final. Uma canção-tema, é. Eu ousei fazer um filme sobre um poeta português, era uma ousadia terrível, um brasileiro se meter onde não é chamado. Mas essa coisa, esse intercâmbio, acho que sempre houve, sabe? Eu usei a Eugênia M. L. Castro quase como uma musa inspiradora do filme. Liberdade, querida e suspirada, Liberdade, a meus olhos mais serena. Atende à minha voz que geme e prata, Por ver-te, por gozar-te a face amena. Liberdade, gentil, desterra a pena. Em que esta alma infeliz, já sepultada. Vem, ó Deus mortal, vem maravilha. Vem, ó consolação da humanidade. Cujo semblante mais que os astros brilha. Liberdade, querida e suspirada, Que o desquiotismo acerre e me condena. Liberdade, a meus olhos mais serena. Que sereno clarão da madrugada. Vem, ó Deus imortal, vem maravilha. Vem, ó consolação da humanidade. Cujo semblante mais que os astros brilha. Vem, solta-me o grilhão da adversidade. Solta-me o grilhão da adversidade. Do céu descende, pois do céu descende, pois do céu descende. Mãe dos prazeres. Mãe dos prazeres. Doce liberdade. Doce liberdade. Eu acho que esse século foi um século muito importante no Brasil, musicalmente. Há grandes mestres. Vila Lobos, Radamé Zinhata, Lepixinguinha, Tom Jobim. E eu acho que até a metade do século, até 50, 60, a música instrumental, ela tinha o mesmo peso e tinha o mesmo mercado. O Radamés, o Vila, eles eram tão importantes quanto o Orlando Silva, o Noel. E eu acho que nesse final do século, a música cantada, popular cantada, ela tem muito mais espaço, ela teve muito mais reconhecimento. Eu acho que a sua geração, a sua, do Paulo Moura, eu acho que vocês têm muita dificuldade, porque eu acho que o mercado ficou muito pequeno. E eu queria saber como é que vocês se movimentam com essa coisa tão, tão mais, tão, tão restrita. Vocês não, vocês têm... É, o espaço restrito, né? É. Olha, na realidade... E até por que você acha que aconteceu isso? Porque o Vila, o Radamés, eles tiveram muito mais possibilidade. Na verdade, eu fiquei muito impressionada quando você conseguiu uma partitura de uma música do Pixinguinha, que o Radamés fez um arranjo para uma sinfônica completa para tocar uma única vez na Rádio Nacional. É. Incrível isso. Uma rosa para Pixinguinha. Incrível. E hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer um concerto. Mesmo porque hoje não tem onde você apresentar isso. Eu não posso pegar uma música hoje de um grande compositor, instrumentista e tocá-la na TV Globo. Na Rádio Nacional era a TV Globo. Pois é, então. Então fala um pouco como é que é se movimentar nesse mercado. Eu acho que a evolução do mundo, para alguns segmentos, piorou a coisa. A grande música, até 50, como você citou aí, eram, principalmente, você vê as big bands, elas tinham tanta importância como qualquer cantor popular. Agora, as alquestrações aqui da Rádio Nacional, você vê que, por exemplo, tem tanta música do Ari Barroso, em que a introdução é tão mais importante do que a própria música, né? Você vê o... Isso é coisa do Radamés, né? Isso não faz parte da aparela do Brasil. É, só uma... Isso era o arranjo. Isso era o arranjo. A música, às vezes, é conhecida pelo arranjo, né? Isso é a coisa do grande músico. Agora, eu não sei, talvez a globalização atrapalhe um pouco a coisa que seja mais elaborada, porque o mundo é muito ágil e as pessoas, de uma maneira geral, têm que entender rapidamente o que está sendo jogado. E se eu fosse chegar ali no piano e elaborar muitas coisas, vou ter o meu público restrito para ouvir aquilo, o que é uma pena. Eu acho que devia, porque há dois séculos atrás, era justamente isso. O grande público era para a música mais elaborada possível. Hoje em dia, são os três ou quatro acordes ali que a Brunhosa citou. Mas isso também, por outro lado, chegou, nesse século, a contribuição da música negra. Quer dizer, menos acordes, mais ritmo. Entendeu? E que tem... É. Agora, isso tudo, se você for estudar profundamente isso, uma coisa atrapalha a outra. Acho que não deveria atrapalhar. Se o swing do negro é muito forte, aquilo somado, como os jazzistas fazem, com uma harmonia espetacular, como os europeus sempre fizeram, o importante é unir aquilo. Eu acho que não deve separar. Até a próxima. Amém. 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 Amém.